Olá, eu sou a professora Priscila Mello, seja bem-vinda ao Pris Geo Ensina. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, contação de histórias. A contação de histórias, ela transmite conhecimento de estimular a imaginação. A gente fala muito em contação de histórias, lembra logo da educação infantil, dos professores que contaram histórias para os alunos, utilizando aqui ferramentas que fazem com que eles fiquem mais distraídos. Mas será que a contação de histórias serve só para a educação infantil? Na verdade, a contação de histórias serve dentro da escola e contem histórias, professores e educadores, como serve na vida. Quem nunca sentou ao pé de um vovô e de uma vovó para escutar as histórias do lobisomem que rodavam a cidade. A contação de histórias é uma técnica ancestral de transmissão de conhecimento e ela auxilia e muito na aprendizagem, para a vida. Existem várias formas de contar história. A contação de história, além de estimular a imaginação, ela estimula a oralidade, a expressão, estimula a escrita. Por isso que é muito bom contar histórias desde pequenininho para as crianças. Pode utilizar livros e contar a história dos livros ou pode contar as histórias dos antepassados. A história mantém a cultura viva. A gente conhece muito da nossa cultura a partir da contação de histórias. De pai para filho, aquela história vai passando, vai sendo transmitida. Eu, como professora de geografia, amo contar história. Porque história tem aquele suar de fofoca, né? Fofoca boa, porque fofoca não é bom, gente. Mas aquele suar de que, ah, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer depois? O que aconteceu? A história faz a pessoa ficar presa ali, te olhando. Hoje eu vou trazer uma convidada especial para contar uma história lenda daqui, da região de Guapimirim e Magé. Uma lenda indígena que virou livro. Sabia que existe lá no alto do Bofim uma árvore que era uma índia? Pois é. As histórias envolvem realidade com ficção. Imaginação rolando solta transmite a cultura e mantém ela viva. Você tem alguma história para contar aqui, da região onde a TV te atende? Guapimirim, Magé, Duque de Caxias? Tem alguma história que te contaram e que você acha legal passar adiante? Entre em contato comigo no Instagram, Prigel7. Quem sabe a sua história não vira aqui um programa na TV. A história pode ser tanto uma história que você pega num livro para contar. E ler para uma criança ajuda a estimular várias coisas. Ajuda a fazer essa criança aprender a lidar com os medos. Ajuda a fazer essa criança aprender a lidar com dificuldades para resolver. A história, ela às vezes vem com uma moral que nos auxilia a refletir sobre as coisas. Mas a história também não precisa ter uma moral específica. Ela pode fazer só a gente viajar. A gente pensar em possibilidades. A história também inclui. A contação de história, ela é inclusiva. Em quem nunca quis, ele sentar em volta de uma fogueira para escutar histórias assustadoras. É divertido contar história. É divertido ouvir histórias. E a gente tem que começar a dar voz aos alunos. Voz aos pequenos. Conta uma história e pede uma releitura. Pede para uma criança te contar uma história que ouviu do jeitinho dela. Inclui personagens inclusivos. Contar a história é o máximo. E você? Conhece as histórias da sua cidade? Vamos ouvir agora a professora Suelen Monteiro. Ela é professora de literatura e língua portuguesa. Ela vai contar para a gente uma história que envolve aqui essa região toda. Uma lenda indígena passada ancestralmente. Vamos conhecer um pouco dessa história? Calma, logo após o comercial. Você conhece o mundo incrível da realidade aumentada? Imagina apresentar seu projeto assim. Fazemos qualquer tipo de app para a realidade aumentada. É tecnologia e inovação revolucionando os negócios. Procure o Jair Snape no Instagram ou ligue 98534-9877. Faz um orçamento. E venha conhecer o mundo incrível da realidade aumentada. Olá, professora Priscila. Muito obrigada pelo convite. Sinto-me songeada e honrada em estar aqui. Sou a professora Suelen Monteiro, de língua portuguesa e literatura, magéense. E venho apresentar para vocês uma lenda de Magé, a lenda da Merendiba. Magé tem quase a idade da cidade do Rio de Janeiro. É muito antiga. E desde quando os portugueses chegaram ao Brasil, os primeiros povos que aqui viviam eram os índios. Nós vamos falar dos índios tapuias. Esses primeiros povos que fazem parte desse cenário da nossa história. Guerreiro Chimbira. Sim, nossa história vai ficar nessa tribo aqui. Os guerreiros Chimbira. Magé se chamava Magé Pimirim. Um nome de origem indígena. A lenda da Merendiba conta a história de uma índia diferente, com seus cabelos longos, negros, seus olhos verdes e profundos. A índia Merendiba, por onde ela passava, ela era muito apreciada por todos à sua volta. Filha de um cantor, seu pai Crenan e sua mãe Caxia. Tinha seu encanto de cantar e contemplar a natureza. Conta a lenda que as margens do rio Magé Pimirim, toda a sua tribo, a sua família quando passava, faziam desse cenário as histórias para os seus dias. E ela, como grande cantora, adorava contemplar a natureza. Contemplar a natureza era muito fácil para ela. Os pássaros, as árvores, o verde, o dedo de Deus. Era a montanha que ela tinha adoração. Estava sempre nos seus lados. Sempre essa adoração à natureza. E aí a história não para por aí, não. Sabe o que estava presente? Sim, a lenda diz que ele estava lá, presente, atrás das folhagens. Observando todo o seu cântico. E ele adorava. Ele sim, o Sassipererê, sempre o presente nas suas histórias. Estava ele aqui, observando a índia Merendiba, linda, esplendorosa. E para aumentar essa história, tinham dois apaixonados, dois jovens. Guatapi e Timbaraba. Ah, o coração dela era para o Guatapi. Tinha um verdadeiro amor. Diz a lenda que quando eles passavam pelas margens do Rio e Marjapimirim, eles trocavam júrias de amor eterno. Linda, formosa, esplendorosa. A menina daquela tribo, tão especial. Tinha seu doce encanto, a vontade de ajudar a sua família. E foi um dia ao Morro do Bonfim, cujo nome era Ibitira. Hoje nós chamamos de Morro do Bonfim. Localizado no bairro Figueira, que se chamava Mulembar. Lá, ela foi colher amoras silvestres, que ela queria levar para sua família. Em especial, para que sua mãe pudesse saborear. Ao tirar essas amoras e colocá-las no seu cesto, acontece uma tragédia. Ela é picada, sim, por uma cruel Jararacauaçu. Olha esse nome, Jararacauaçu. Pica a linda Índia Mirindiba, cujo sua beleza se destacava. E essa cobra faz com que o seu corpo passa a ser entregue. E, já não sentindo mais a luz ao seu entorno, ela invoca o Deus Rudá, né? De quem ela tinha tanta devoção. Ó, grande Rudá, nada mais quero saber de mim mesma. Agora sinto que para onde vou, poderei ter sempre comigo a beleza de tudo que vi e amei nesta terra. E o Rudá, percebendo que seu corpo já sairia desse plano mortal ao plano dos imortais, Ela, ao fechar os seus olhos, a sua alma se eleva. E Tupã ordenou ao poderoso espírito Guayupiá e metamorfoseasse o seu corpo em uma árvore. Tupã transforma, através do seu instrumento, maracá, a Índia Mirindiba. E Tupã, ao metamorfosear o corpo da Índia Mirindiba, transforma nessa árvore, que é a primeira do Brasil. E, a partir dela, muitas outras árvores vão surgindo. Localizada no alto do Morro do Bonfim, a lenda da Mirindiba conta a história dessa árvore, que fica lá, protegendo-se contra as opressões e as partes ruins e negativas da cidade. Ah, e o seu amado Guatapia, Guatapia, morre de saudades. Na sua amada Mirindiba, o seu corpo transformou-se em buzos. Diz também que esses buzos se espalharam pelas praias do litoral fluminense. Com a chegada dos brancos até Ramajap e Mirim, os poucos índios dessa tribo, Timiras, que sobraram, eles foram migrando para os outros espaços e indo em direção ao rio Murié, em Minas. Vocês conheceram um pouquinho dessa história, que tem uma índia protagonista linda, que é a nossa Mirindiba hoje, que está lá e junto dela tem essa igreja, também no Morro do Bonfim, considerado um dos pontos turísticos da cidade de Magé. Essa história conta uma lenda de registros feitos desde 1780. O autor dessa lenda é o escritor e jornalista Wilson Pinto, a lenda da Mirindiba. A professora Suelen Monteiro nos presenteou com a lenda regional indígena da Mirindiba. É uma lenda que envolve tanto Magé quanto Guapimirim, lembrando que as cidades eram unidas até 1990, quando aconteceu a emancipação de Guapi. A lenda é um gênero textual, é uma narrativa fantasiosa transmitida de forma oral pela tradição através dos tempos. Tem um caráter fantástico, fictício, que mistura fatos reais da história com a imaginação e a fantasia daquele que escreveu a lenda ou que passou a lenda para os outros. Nas lendas você consegue aprender muita coisa. Vocês viram que os Ibitiras dominavam a região? Fato! Não só os Ibitiras, aqui tinham muitas comunidades indígenas de etnias diferentes. Não é só o Tupi e o Guarani que você já ouviu falar aí desde pequenininho. Os povos indígenas eram diversos, variados, com cultura diferente. Você vê um pouco da cultura, da religião, da aproximação do ser indígena com o meio ambiente, com a natureza, com as paisagens. A descrição das paisagens da região é feita na lenda indígena. O fato da chegada dos colonizadores, eles terem que ir fugindo da região, indo para Minas Gerais. Então é uma fantasia envolvente e que está relacionada com a nossa cultura. Imagina quando a gente ensinar folclore na escola? Contar então uma lenda que seja daqui. Olha a representatividade. Uma índia protagonista, como a professora Suelen falou. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Até a próxima!